Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Brasil deve colher entre 211 e 215 milhões de toneladas de grãos nesta safra. É o que mostra o segundo levantamento da produção divulgado agora pela manhã pela Companhia Nacional de Abastecimento. A safra de grãos 2016-2017 deve ser a maior da história do país. É isso que mostra levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em outubro, que indica que a produção pode variar entre 210,9 e 215 milhões de toneladas no período. O crescimento pode chegar a 15% em relação à safra anterior. Para a Conab e para o Ministério da Agricultura, esse aumento previsto para a produção de grãos é resultado de vários fatores. A primeira competência do nosso produtor, de realmente avançar mesmo em épocas de crise e também o fator climático, que é bastante positivo neste ano, e as ações do governo federal, dando segurança e o crédito, principalmente no custeio, andando e disponibilizando recursos no momento certo. A área plantada no país também deve aumentar, cerca de 2% em relação à safra anterior, mas o crescimento da produção se dá principalmente pela maior produtividade, provocada por fatores como incorporação de tecnologias. Uma safra é importante, principalmente porque ela recupera a produção de arroz, aumenta a produção de feijão, traz uma informação de trigo muito boa, e isso quer dizer alimentos, isso quer dizer que nós vamos ter uma safra que vai trazer maior segurança alimentar, preços melhores para o consumidor. Eu acho que esse é o grande resultado da safra. O agronegócio vai ser a grande força para a retomada da economia no Brasil. E o presidente Michel Temer coordena hoje reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Vamos saber os detalhes com a repórter Paola de Hort, lá no Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Leandro. Pois é, esse Conselho de Ciência e Tecnologia, ele assessora o presidente em temas com relação à formulação e implementação e avaliação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação. O presidente Michel Temer nomeou os 28 membros desse Conselho na última terça-feira. São membros que têm mandato de três anos e entre eles estão ministros de Estado, como, claro, o ministro de Ciência e Tecnologia, mas também ministros de Minas e Energia, de Saúde e outras áreas correlatas. Também participam aí produtores e usuários da área de Ciência e Tecnologia, como o presidente da Confederação Nacional da Indústria e instituições ligadas também ao setor, como a Academia Brasileira de Ciências. Esse conselho, ele é presidido, ele tem como secretário executivo o ministro de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab. E essa reunião, ela acontece às 14 horas, aqui no Palácio do Planalto. Mas, olha, Leandro, nesse momento, o presidente Michel Temer está reunido com investidores da Shell. Participam dessa reunião o presidente internacional da Shell, o presidente da Shell no Brasil, e também o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho, e também o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco. Ainda na agenda do presidente Michel Temer, no final da tarde, o tema volta a ser Ciência e Tecnologia. Ele participa da cerimônia de anúncio dos projetos aprovados no Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que tem como objetivo agregar grupos de pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Leandro. Obrigado, Paula, pelas suas informações. E muita gente que faz cirurgia de redução de estômago perde peso e fica com excesso de pele. Nesse caso, é necessária uma nova operação. Mas uma técnica desenvolvida no Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro, tem atraído interesse por realizar quatro tipos de procedimentos ao mesmo tempo. Regina chegou a pesar 160 quilos. Há quatro anos, fez a cirurgia bariátrica que reduz o tamanho do estômago e perdeu peso. No começo deste ano, de uma só vez, Regina retirou o excesso de pele do braço e do abdômen. Depois que eu fiz a bariátrica, eu perdi 90 quilos. Então, sobrou muita pele, entendeu? E assim, o que me incomodava mais era a pele do braço, entendeu? E o abdômen também, porque ficou, como lhe diz, o avental e tudo. E aí eu botava certas roupas que não se ajustavam muito. Aí, depois que eu operei, ficou uma beleza. Me vesti melhor, minha autoestima melhorou bastante. A cirurgia, que retirou o excesso de pele de Regina em duas regiões do corpo, de uma só vez, só foi possível por conta de uma nova técnica, desenvolvida pela equipe do Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro. O novo procedimento é desenvolvido inteiramente no Sistema Único de Saúde. O método permite realizar até quatro tipos de procedimentos cirúrgicos ao mesmo tempo. A reparação do abdômen inteiro, peito, braços e coxas. A técnica reduz ainda o tempo de plástica reparadora para os pacientes que já haviam sido submetidos à cirurgia bariátrica. O que antes demorava de oito a dez horas, passou a ser feito em quatro horas. Já a recuperação pós-cirúrgica, que demora pelos métodos tradicionais cerca de dois meses, também foi reduzida para dez a quinze dias. A técnica tem chamado a atenção e foi apresentada em um congresso mundial no Japão. Para o chefe do setor de cirurgia plástica do hospital, uma das grandes vantagens do método é a economia de tempo. As vantagens são que, como esses pacientes necessitam de pelo menos dois procedimentos cirúrgicos, você teria que, originalmente, internar esse paciente, operar esse paciente, ele ficar afastado do trabalho por um período de recuperação e depois voltar ao trabalho e aí sim voltar para a fila para ser internado e operar de novo. Quando você faz duas cirurgias ou três cirurgias simultâneas, você evita que esse paciente tenha que se afastar do trabalho três vezes, se internar três vezes, e o governo paga menos porque é uma internação só, o patrão fica com o empregado afastado uma vez só, a pessoa fica na fila uma vez só, o hospital ganha mais porque a complexidade do ato cirúrgico é um pouco maior e é o win-win situation, ou seja, é uma situação que todos ganham. Há três meses, Solange também passou pela cirurgia para a retirada do excesso de pele no Hospital Federal do Andaraí. A vida virou outra desde então. Tirou um peso de mim, agora eu vou viver, porque eu vivia escondendo, senta aqui e esconda ali, vou tirar foto e bota a mão aqui. Era muito ruim, agora estou ótima, ótima em tudo. Muito bem. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. 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 Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.